O vovô quer vender meu apartamento velho. O que que você acha? Nada disso, nada disso, nada disso. O que? O que que você acha? Não posso, não posso vender nem a caixa na minha avó, porque ela vai ficar sem casa assim. Então, ela precisa ficar com caixa, então não para, viu? Seu cabecudinho, viu? Se ele vender, eu vou morar onde? Se ele vender a caixa, eu vou brigar com ele. E aí, onde que eu vou morar? Na minha casa, viu? Aí você me leva para morar na sua casa? Aí eu vou brigar com ele, eu vou ficar muito bravo com ele, viu? Eu vou dormir na sua casa, no sofá, junto com o seu cachorro? Não, eu sei, gente. Se o vovô vender, você precisa dormir comigo, lá embaixo, no sofá comigo, na minha casa. Eu preciso vender, porque eu estou sem dinheiro. Eu não vou vender, eu vou vender a casa do teu pai. Eu não vou dormir, eu vou dormir na minha casa. Eu não vou vender, eu 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 vou vender. Obrigado.